Tiozão, minha texto está 120, aí ele colocou aqui, tenho 164, agora eu não sei se ele quis colocar 1 metro e 64 ou 164 quilos, por quê? Porque ele continua assim, meu treinador sugeriu a base do treino com agachamento, supino e levantamento terra e pediu sua opinião a respeito, manda um abraço para ele, ele se chama Pedro Jefferson. Pedrão, bravo demais, está trazendo para você exercícios básicos de fundamento e isso é legal, por quê? São exercícios multiarticulares que você aprendendo desde cedo a realizá-los, vai te trazer base, base forte, para que no futuro você construa um físico imponente e principalmente maduro. O que ele, o que o seu profissional aí, incrivelmente está pensando? Em aumentar a sua produção de testosterona através do estímulo de hipertrofia, treinando músculos grandes, fazendo exercícios multiarticulares, aumentando o seu gasto energético e fazendo com que você tenha ali um processo, um estímulo de hipertrofia. Eu tenho muita confiança que sua testosterona vai aumentar à medida que você evolua no treino, porque isso é uma situação fisiológica, o seu corpo precisa produzir mais testosterona para reparar esse tecido micro lesionado no treino. Então, eu achei uma ótima saída aí do seu mestre. Qual o nome dele? O mensagem é do Igor, o do professor é o Pedro Jefferson. Pedrão, tamo junto irmão, parabéns pelo seu trabalho. E o Sete Coloco Descarado mandou outra pergunta, cada cinco é uma dele. Cuscuz, cural e pamonha, são alimentos limpos? Não. Não porque na sua grande maioria são feitas com açúcar, então vamos lá. Cuscuz não, porque ele é um alimento temperado. Ele é um alimento limpo? Sim. Se for só o cuscuz, ele é. É uma excelente fonte de carboidrato. Pamonha. Pamonha é feita com açúcar, ok? O puro creme do milho verde. Venha provar, minha senhora. Temos cural e pamonha. É uma delícia. É o puro creme do milho. Cara, eu era criança e esse cara já lançava. Será que copiaram ele ou é o mesmo carinha? Não, foi um que pegou, vendia a fitinha dele, Renato. Para os caras passarem com o carro vendendo. Será que ele era dono de todas as pamonhas? Era só ele que revendia, né? Ele tinha... O cara era o dono da máfia das pamonhas. Como que chama? Ele era... Ele era patenteado. Patenteado a pamonha. Era a pamonha de piracicabra, só dele. Cuidado com alimentos que são teoricamente saudáveis, mas que você precisa tomar cuidado. Primeiro que não existe nenhum alimento que tira seu shape e nenhum alimento que bota seu shape. Então, não é frango e batata doce que vai fazer com que você tenha um físico incrível. Eu comi frango e batata doce hoje e não deu certo, não. Você gosta de batata doce? Não, não gosta. Não coma. Coma arroz? Não gosta de arroz? Coma batata? Não come batata? Coma mandioquinha. Não come mandioquinha? Coma mandioca. Carboidratos da mesma forma e com detalhe. Todos de fonte natural. O carboidrato começa a mudar o jogo quando você usa ele de forma muito refinada. Biscoito, pão francês, fontes de açúcar, sacarose. Isso é mais complicado. Agora, cuidado com alimentos que, entre aspas, foram batizados de fit. Por exemplo, o açaí. O açaí, a fruta, é uma fruta excelente. Que tem uma boa quantidade de calorias, mas é uma excelente fruta. Agora, o açaí que você compra no mercadinho, ele é mais açúcar do que açaí, meu amigo. Então, a quantidade de açúcar adicionada ali não faz esse alimento um alimento natural. Renato, então eu vou perder o shape se eu tomar um açaí? Não. Mas, você vai perder a oportunidade, se você estiver em processo de emagrecimento, de ter escolhido um alimento que te estraga mais saciedade na mesma quantidade. Talvez um potinho assim de açaí lhe traga 200 calorias, que seria o equivalente, por exemplo, a quase 200 gramas de arroz. Quando você está em processo de emagrecimento, é muito mais inteligente você usar alimentos com uma densidade calórica menor, ou seja, uma porção maior, menos calorias, do que alimentos com uma densidade calórica maior. Que é o quê? É o contrário. Uma porção muito pequena, muitas calorias. Entendeu?